Oi, pessoal! Meu nome é Gabriela. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda semana C.S. Lewis. Essa semana, mais do que especial, celebra a vida e a obra desse autor tão amado. Dessa vez, nós temos aí como foco uma das obras, se não a obra mais querida de C.S. Lewis, que é as Crônicas de Nárnia. Eu espero que você aproveite ao máximo essa semana. Ela foi preparada com muito carinho para você, para que nós juntos agradeçamos a Deus mesmo e celebremos a vida desse autor. O nosso objetivo é passear pelas terras de Nárnia e lá aprendermos a viver como autênticos narnianos. O nosso tema de hoje é Entrando no Guarda-Roupa, guardando a esperança em tempos difíceis. Nós vamos falar sobre esperança, sobre alegria e sobre como nós podemos aprender essas virtudes cristãs nas Crônicas de Nárnia. Mas antes de tudo, no começo de cada um dos dias dessa semana, eu vou fazer um overview aí do livro, para caso você não tenha lido a obra, ou para você relembrar, caso você já esteja aí familiarizado com os livros de Nárnia. Não se preocupa que eu não vou dar spoilers aqui nesse resumo, nesse overview. É mais para você se ambientar aí na história, até para você ser instigado a sair dessa semana e ler os livros. Então eu vou fazer um pequeno overview para você relembrar as coisas na sua mente ou para você se ambientar nessa história maravilhosa que é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Na cronologia de Nárnia, essa não é a primeira história das Crônicas, mas o Lewis escreveu o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa primeiro. Foi o primeiro livro a ser lançado. Inclusive, nessa nova tiragem, nessa nova edição que a gente tem de Nárnia, que saiu aí pela HarperCollins, eles publicaram na ordem original de lançamento. E o Lewis concebeu todo o universo de Nárnia a partir de uma imagem que ele teve. Inclusive, ele diz que toda a história, que a maioria das histórias nasce com uma imagem. Ele olhou pela janela e vislumbrou uma menina caminhando na neve com fauno. E a partir daí, todo o universo de Nárnia se desdobrou. E nessa história, nós temos quatro irmãos, o Pedro, a Susana, o Edmundo e a Lúcia, que passam pelo Guarda-Roupa e descobrem a terra de Nárnia. Uma terra que foi amaldiçoada pela Feiticeira Branca, pelas Jades, em que sempre é inverno, mas o Natal nunca chega. Lembre-se de que, para eles, o Natal acontece no inverno. Então, apesar de toda essa época fria, que muitas pessoas ficam mais tristes, sempre tem a alegria do Natal, coroando esse período de inverno. Então, Lewis repete vez após vez. Lá era sempre inverno e nunca Natal. Então, nós tínhamos toda essa questão, mesmo depressiva até, do inverno. E a alegria nunca chegava. O Natal aqui é uma representação da alegria, da esperança que chega, da alegria que chega. Só que, em Nárnia, essa alegria nunca chegava. E essa maldição, esse feitiço lançado pela Feiticeira Branca, tem um objetivo muito específico. Ela não quer apenas condenar Nárnia a um inverno eterno, porque ela gosta de inverno ou de frio. Na verdade, o objetivo dela é extirpar de Nárnia qualquer resquício de alegria e de esperança. Como eu já disse, aqui nós temos um inverno sem expectativa de festas. Nós temos o frio, a escuridão, sem a expectativa do Natal, que é um período de celebração. É um período de esperança em si mesmo, porque nós celebramos a chegada, o nascimento do Redentor. Quer alegria e esperança maior do que essa. Então, nós temos esse contraste acontecendo em Nárnia. Ali nós encontramos inverno sem expectativa de Natal, frio rigoroso, sem a expectativa de celebração, mesa farta, alegria e comunhão, que são tão típicos do Natal. E Jades, a Feiticeira Branca, tinha aversão a qualquer tipo de alegria. Ela não só queria dominar, ela queria realmente que nenhuma manifestação de alegria acontecesse ali. Vamos ver o que o livro nos diz sobre esse sentimento, sobre esse interesse, esse objetivo de Jades. À pouca distância, debaixo de uma árvore, estava um grupinho alegre, do qual faziam parte um esquilo, com a mulher e os filhos, dois sátiros, um anão e uma velha raposa, todos sentados em banquinhos em volta de uma mesa. Edmundo não conseguiu distinguir a comida, mas o cheiro era uma delícia, e pareceu-lhe ver decorações próprias da época de Natal. Que audácia é essa? Perguntou a Feiticeira Branca, sem obter resposta. Falem, seus vermes, ou preferem que o meu anão lhes abra o bico na ponta do chicote? Aqui nós vemos um ensaio de celebração natalina, com decorações típicas dessa época. E é engraçado que muitas pessoas se perguntam o que o Natal está fazendo ali nas terras de Nárnia. E é interessante, porque as pessoas ficam se perguntando, né? Como é que elementos do nosso mundo fazem parte ali de Nárnia? Como é que eu vou coadunar essas duas coisas? E, gente, eu falei disso na primeira semana C.S. Lewis. Quando a gente está passeando por uma história, lendo uma boa fantasia, principalmente, aquela história funciona por si mesma. A gente não precisa ficar fazendo equivalências entre um mundo e outro. A gente precisa viajar até aquele mundo e observar como é que aquele mundo funciona. Então, naquele mundo, havia a alegria, né? A alegria típica do Natal estava chegando. Por quê? Porque dizem que Aslan está a caminho. Aslan, se você não tem familiaridade com a história, é o senhor de Nárnia. E apenas o vislumbre, apenas a menção de que Aslan estava a caminho foi suficiente para restabelecer algum tipo de alegria entre os narnianos, para trazer a celebração de volta. Eu não te contei, talvez você não saiba se você não conhece a história, mas Jadis dominou ali o país de Nárnia e Aslan há muito tempo não era visto. E apenas a menção de que Aslan estava a caminho faz com que aqueles corações celebrem novamente. E por toda Nárnia, alguns sinais podiam ser observados de que Aslan estava a caminho. O gelo estava começando a derreter, as flores estavam começando a se abrir novamente, a primavera estava dando os seus sinais. Tudo isso porque Aslan estava a caminho. Até o Papai Noel resolveu dar as caras, não como uma representação de alguém que substituiu a celebração acerca do nascimento de Jesus, mas como um símbolo de alegria, de generosidade, de transbordamento. O Papai Noel chega distribuindo presentes para as pessoas, não como um símbolo de consumismo, mas como um símbolo de generosidade, como alguém que estava anunciando que algo muito maior estava para chegar. Perceba que antes mesmo do inverno acabar e da maldição ser quebrada por completo, apenas a notícia, o dizem que Aslan está a caminho, já trouxe grande alegria aos narnianos. Então, as boas novas nos trazem esperança. A esperança do que estava para chegar traz imensa alegria. E é interessante que assim também é nas nossas vidas. Ali a gente vê a celebração, o Natal, chegando, o Papai Noel como um prenúncio dessas festividades. E eu lembro muito dos anjos que anunciaram o nascimento do Redentor, como apenas a notícia de que ele havia nascido, e não apenas o contemplar o bebezinho recém-nascido, já trouxe alegria aos pastores. A Bíblia diz assim, Então, essa esperança já trouxe grande alegria. Esperança e alegria que andam bem juntos. E os narnianos também estavam nessa expectativa da celebração. Eles estavam na expectativa de que o inverno finalmente acabaria, de que a primavera chegaria e que eles poderiam celebrar livremente. Um outro aspecto bastante prático dessa representação de esperança e de alegria é a forma como Lewis coloca a comida, o estar à mesa ali nas Crônicas de Narnia, especificamente no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. A comida, né, quando a gente se reúne em torno da comida, a gente se reúne ali na mesa, a celebração, a alegria, a comunhão e a esperança. A gente se reúne para compartilhar essas alegrias. E nós vemos isso muito bem em Narnia. É interessante porque o Lewis poderia simplesmente dizer assim, Olha, sentar à mesa com os amigos traz alegria e esperança. Vocês podem compartilhar dessa esperança juntos, mas ele faz melhor. Ele nos traz, né, ele nos leva para dentro de Narnia e nos coloca numa cena em que a gente não sabe muito dizer por que a gente se sente esperançoso e por que a gente sente alegria. Mas a gente quer reproduzir aquilo que a gente viu ali, né, que é justamente o estar à mesa. Então os narnianos, ainda que o inverno ainda não tivesse acabado, uma das características dessa esperança era celebrar antes mesmo de ver a promessa se cumprindo. Então eles comiam as suas refeições com alegria. A gente já viu, né, esse comer as refeições com alegria e singeleza de coração em outro lugar. E nós vemos os narnianos celebrando, ainda que em tempos sombrios, e o estar à mesa e partilhar refeições nos traz alegria e esperança, porque um dia nós estaremos num grande banquete. Uma grande festa será preparada para nós nas bodas do Cordeiro, o dia em que o noivo buscará e se encontrará com a sua noiva. Então todas as nossas refeições partilhadas com alegria e com ações de graças ecoam esse banquete final, essa grande festa, essa grande celebração. E na nossa história nós temos uma refeição emblemática, em que os castores celebram a chegada dos filhos de Adão e das filhas de Eva e essa esperança de que o inverno finalmente acabaria. O livro diz o seguinte, Susana preparou as batatas enquanto Lúcia ajudava a senhora Castor a colocar as trutas na travessa. Cada um puxou seu banquinho. Na casa dos castores só havia banquinhos de três pés, além da cadeira de balanço da senhora Castor junto da lareira, prontos para se fartar. Havia um jarro de leite cremoso para as crianças. O senhor Castor, fiel a seus princípios, preferiu a cerveja. E no centro da mesa, um bom pedaço de manteiga de que eles se serviam à vontade para passar nas batatas. Aí as crianças chegaram à conclusão, e eu concordo inteiramente com eles, de que não há nada melhor do que um peixinho de rio que ainda há meia hora estava saltando na água, tirado da frigideira há menos de meio minuto. E depois do peixe, a senhora Castor tirou do forno um rocambole muito fofo, ainda fumegando, e pôs no fogo a chaleira. Depois de tomarem o chá, todos inclinaram os banquinhos para trás, para se encostarem na parede, e deram um profundo suspiro de satisfação. É interessante porque, como eu disse, aqui o César Lewis não discorre, não fala sobre a alegria de partilhar uma refeição, ou ele nos diz cinco dicas de como partilhar uma refeição e celebrar a esperança em Cristo. Na verdade, ele nos leva para Nárnia, nos mostra uma terra em que sempre é inverno, nunca é Natal, onde a esperança praticamente morreu. E ele nos mostra como os vislumbres de que Aslan está a caminho, a notícia de grande alegria de que Aslan está a caminho, traz celebração naquele momento, ainda que eles ainda estivessem passando por momentos difíceis. E se você já leu a história, ou se você for ler Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, você vai ver que esse é apenas o início da história. Eles ainda vão passar por muitos momentos difíceis, mas eles celebraram apenas pela notícia de que Aslan estava a caminho, de que a primavera finalmente chegaria, de que o inverno acabaria e a maldição seria quebrada. Nós também podemos celebrar hoje, não apenas porque Cristo já veio, e sim, esse é o motivo de grande celebração, mas porque ele nos deu uma promessa de que um dia nós celebraríamos um grande banquete com ele, nas bodas do Cordeiro. Nós temos boas novas de grande esperança e alegria, hoje, aqui, então, em tempos difíceis, se reúna com os seus à mesa, celebre aquilo que já foi feito por você, e celebre a esperança do que está por vir. Eu tenho certeza de que você tem muitos motivos para celebrar com os seus. Aproveite a boa comida, aproveite a comunhão, aproveite a alegria com os seus. Aproveite a primavera, as flores estão desabrochando, o inverno finalmente há de acabar. Eu espero que você tenha gostado do primeiro dia da nossa segunda semana, C.S. Lewis. Eu espero que você se encante ainda mais, ou se apaixone pela primeira vez, pelas histórias de Nárnia. Até amanhã, eu te espero aqui no canal, às 18 horas. Deus abençoe você. Deus abençoe você.